Música Quando se ama alguém todos os dias parecem não terminar É a vontade de ter quem se ama tão perto São os pensamentos que se unem em um só pensamento E os sonhos que se transformam em lindas histórias de amor Quando se ama alguém a gente vê uma luz mais forte nas estrelas E sente o paladar da brisa noturna Quando se ama alguém como eu amo você É impossível acabar o dia sem expressar o que sente no coração Eu amo você amor da minha vida Amo você e você é tudo Seu jeito especial Sua voz gostosa, seu toque doce Eu amo tudo o que existe em você Nosso amor é um fogo que aquece o meu coração de um modo inesquecível E é assim que eu quero viver Juntos Quero viver a mágica do nosso amor Que absorve todas as dificuldades do dia É como se sorrisos voassem sobre nós Só sei ser feliz com você ao meu lado Bem juntinho a mim É assim que eu quero viver eternamente o nosso amor Te amando Te amando cada vez mais com cada força do meu coração Eu acho que nunca demonstrei tanto assim o amor que sinto por você E o carinho que tenho por você Por ter essa mulher fabulosa ao meu lado Com todas as mensagens de amor que te faço Eu acho que eu ainda não fui capaz de falar todas as coisas que me apaixonam em você E tenho certeza que jamais conseguirei Sim, porque quando nosso amor verdadeiro é tão forte, tão belo Assim, fica impossível descrever ou demonstrar integralmente O que se passa dentro do nosso coração Você será sempre o amor da minha vida E todos os dias vou demonstrar o quanto sou feliz ao seu lado Mas não prometo conseguir porque é difícil demonstrar É muito amor Eu prometo amar você eternamente Prometo ser seu cúmplice Seu companheiro Seu amante Seu amor Prometo ser pra você Tudo o que você precisa e merece de bom na vida E eu te amo Te amo Com verdade Com vontade Meu pensamento é seu Meu coração A minha vida e os meus sonhos São seus Nossa linda história de amor Meu bem Meu amor Se hoje As estrelas A noite Sussurrarem no seu ouvido Não tenha medo Não tenha medo Pois eu pedi que elas levassem pra você um pedido Uma declaração O meu desejo Que você jamais se esqueça de mim Te confesso Todo o meu amor por você Que mora no meu coração O meu desejo é tê-la Sempre e eternamente em meus braços Meu bem Esse amor é tão grande Que eu não conheço palavra que defina Realmente tudo que eu sinto aqui dentro do meu peito Nessa linda história de amor Os meus desejos Estão sempre relacionados Ao doce sabor do seu beijo Quero te beijar e abraçar loucamente Vorazmente Eu sou muito orgulhoso de ter conseguido realizar O meu maior sonho Ter você comigo Eu tenho certeza que todo esforço vale a pena Pra estar ao seu lado Pra pegar em suas mãos Pra acariciar o seu rosto E jamais vou desistir disso Sei que não é nada fácil Mas o amor vale a pena Viver uma história de amor assim É para os fortes e corajosos E eu tenho coragem De me jogar De me jogar de um avião sem paraquedas Por amor E pelo amor que sinto por você Te amo, meu bem Te amo mesmo E esse amor é eterno Meu doce amor Eu sinto que fui abençoado Pois você é a luz dos meus olhos Que todos os dias ilumina O caminho do nosso amor A luz dos seus olhos Clareia a estrada Da nossa história de amor Os teus beijos São O pavimento que passamos Na construção dessa história de amor Eu prometo que ficaremos Eu prometo que ficaremos juntinhos Para sempre Você é o grande amor da minha vida A minha alegria E a razão do meu viver Obrigado por ser tão maravilhosa E me fazer sentir tão feliz e realizado Você é muito generosa E se dar sem nunca exigir nada em troca Por isso a minha prioridade eterna É te fazer feliz É te amar, meu amor E que você tenha sempre a recordação Do meu beijo onde quer que você vá Pois a nossa linda história de amor Será contada e lembrada por gerações Porque muito mais do que esta mensagem de amor gravada Nosso amor vai além Nosso amor é maior do que o universo Nosso amor transcende Ao nosso próprio entendimento O coração que pulsa forte Por esse amor Que faz de nós dois Um casal romântico apaixonado Um casal Que vive a mais linda e verdadeira História de amor De toda a nossa vida Amo você Com todo o carinho Com toda a força do meu coração Amo você Receba meu beijo Cheio de amor Cheio de carinho E loucamente Apaixonado Te amo, meu amor Esta declaração de amor É especialmente feita Para você Te amo, meu amor Se inscreva no canal Te amo, meu amor Isso foi um salSoft knight Legenda Adriana Zanotto